Ai, 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 é hoje que a gente descobre quem volta definitivamente ao jogo no final da semana de disputa da repescagem. Será Sérgio Saaz? Será Dalila Santana? No momento não dá pra ter ideia, porque eles estão empatadíssimos. 1.100 pontos pra cada um e se você acompanhou a disputa dessa semana, você viu que todos os dias eles terminaram empatados. Eles estão afiadíssimos nas perguntas de juízes das múltiplas coisas, verdadeiro ou falso, não erraram nenhuma. Então, hoje, eu garanto pra você que isso aqui vai ser disputado até o último segundo. E hoje, tem roleta bíblica, onde eles vão ter que falar os versos bíblicos de cor. Será que é na roleta que tudo vai ser definido? Fique ligado comigo, fique ligada comigo e eu já vou dar uma dica. Se você, o coração ali, o batimento, costuma dar uma desacelerada ou acelerada a mais, pega um suquinho de maracujá, uma aguinha, vai relaxando aí no seu sofá, porque o programa de hoje promete fortes emoções até o fim. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundos, não tem motivo pra você desligar a sua TV ou trocar de canal, não é? Eu vou, mas eu volto. Estou de volta com essa semana disputadíssima do Bom Dia. de Bíblia, a semana de repescagem entre Dalila Santana e Sérgio Saas. Eles não venceram suas semanas iniciais de participação aqui no programa, fizeram muitos pontos e ganharam a chance de tentar disputar uma vaga de volta no programa. E olha, estão fazendo valer essa chance, porque estão afiadíssimos, não erraram nenhuma pergunta de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso, que são baseadas no livro de juízes, o livro que estamos estudando nessa temporada. E olha, está tudo igual, 1.100 pontos para cada um. E hoje, ao fim do programa de hoje, depois da roleta bíblica, onde eles falam versos bíblicos de cor, saberemos qual deles vai voltar ao jogo. Muito bem, deixa eu dar um oi para os nossos bons de Bíblia, que estão fazendo valer o nome desse programa, porque estão muito bons de Bíblia nessa semana mesmo. Vamos começar com as damas aqui do meu lado esquerdo, Dalila Santana. Como é que está o batimento cardíaco aí, Dalila? Está acelerado, André. É, ainda bem que a gente está aqui do lado do Vida e Saúde, qualquer coisa a gente pede ajuda ali no programa ao lado. No momento não tem ninguém ali, mas a gente chama o SAMU para você, se precisar, tá bom? Mas não vai precisar. Dalila está respirando direitinho, tem uma aguinha aqui, vai dar tudo certo, viu, Dalila? Na roleta bíblica de hoje, que tem que falar versos bíblicos de cor, você chegou a contabilizar quantos versos você decorou ou só foi decorando assim? Olha, André, eu vou até onde a minha mente me permitiu. Tá certo. Não chegou a contabilizar tudo isso ainda não, né? É melhor não, senão a pressão é maior. Ah, entendi. Dalila, bom demais ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. E do meu lado direito, Sérgio Saas. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Leiti. Legal demais. Sérgio, muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, viu? Obrigado, que agradeço. E hoje eu começo as perguntas de múltiplas escolhas sobre o livro de Juízes, que é a porção da Bíblia que estamos estudando nessa temporada, com Sérgio Saas. Sérgio, pergunta na tela valendo 100 pontos pra você. Por quantos anos Israel foi oprimido pelos filisteus após a morte de Abdom? 10, 20, 30 ou 40 anos. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ó, o Sérgio tá sorrindo, porque ele já selecionou a resposta no meio da minha pergunta, que ele já selecionou, tá sorrindo porque tá seguro da resposta, Sérgio? Tô seguro. Olha, eu já não duvido mais dos dois, porque quando eles falaram que estão seguros, essa semana acertaram tudo. Deve estar certo. A resposta dada por Sérgio Saas, eu vou me surpreender se estiver errado, inclusive, está... Tá certo, Sérgio, é isso mesmo. 40 anos, de acordo com os juízes 13.1, os filisteus oprimiram Israel após a morte de Abdom, faz 100 pontos e acumula 1.200 pontos. Tua caro, Sérgio? Passei. Agora é você, Dalila. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Como se chamava o homem da tribo de Dan, que vivia na cidade de Zorá e tinha uma esposa estéreo? Ipsã, Manoá, Elom ou Abdom? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Manoá. Manoá, tá segura da resposta? Segura. E a resposta dada por Dalila Santana, sorrindo também, assim, com o céu. Ah, mas ela é Dalila, já tá ali em Juízes, ali. Ah, entendi. É a história. É a história ali que ela já leu muitas vezes na vida, ali, por causa do nome dela, entendeu? A resposta está, tá certo, é isso mesmo, Manoá, que ele é o pai de Sansão, né? É, meu sogro, né? É a história que você mais deve ter lido na Bíblia aí, né? É, e que mais ouço piadas. Exatamente. Faz 100 pontos a Dalila, acumula 1.200 pontos no placar, deixa tudo igual novamente, agora é com você, certo? Aí, aí. Seguimos com a história aí do Manoá, de Sansão, etc. Quem foi que apareceu a esposa de Manoá para dizer que ela ficaria grávida? Um profeta, o senhor, um juiz ou o anjo do senhor? Ah, isso é fácil, né? Tá fácil isso daí? É, um profeta. O profeta, ele falou um profeta, mas selecionou um anjo do senhor, opção de... É cheio de graça ele, né? Ele tá, ontem ele falou que ia errar uma, tal, para dar uma coisinha, mas é só a gracinha do Sérgio aqui, porque ele selecionou... Para tentar dar uma aliviada, Sérgio. Aham. Foi muito legal. A resposta... O Dalila, já que o seu nome faz parte dessa história, você acha que ele acertou com o anjo do senhor aqui? Acertou, né? Acertou. A resposta dada por Sérgio Sáaz está certa, é isso mesmo. O anjo do senhor apareceu para a esposa de Manoá. Isso está escrito em Juízes 13.3. Faz 100 pontos a mais aí. O Sérgio acumula agora 1.300 pontos para cá. Estou achando que se vier mais perguntas da história de Sansão, ela vai acertar tudo. Tudo, é. Porque ela já valeu muita coisa ali por causa de Dalila. Vamos ver. Dalila, mais uma pergunta na tela para você. Dos alimentos mencionados abaixo, qual não foi mencionado pelo anjo à esposa de Manoá sobre os quais ela não deveria consumir? Ou seja, das quatro opções, uma não é mencionada pelo anjo. O anjo não fala no texto bíblico sobre não consumir mel, não fala sobre não consumir vinho, não fala sobre não consumir bebida fermentada ou não fala sobre não consumir alimento em furo. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Letra A, mel. Você acha que não fala sobre mel, é isso? Não. O que as abelhinhas têm a ver com isso, né? Entendi. Sérgio, você que estudou bastante livro de Juízes, você acha que ela acertou? Você acha que não fala de mel lá? Essa menina sabe tudo de Juízes, eu estou falando. Esses dois estão afiados. Ela deve ter acertado também. Porque os dois estão sempre respondendo sorrindo aqui quando estão seguros. E a resposta dada por Dalila está certa. É isso mesmo. Mel não aparece aí no texto mencionado pelo anjo à esposa de Manoá das coisas que ela não deveria consumir. Acerta a Dalila, faz mais 100 pontos e segue tudo empatado. 1.300 pontos para os dois. Minha gente, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou para o intervalo e na volta é o último bloco da disputa de hoje. A gente vai ter uma pergunta de verdadeiro ou falso para cada um depois do intervalo e depois a roleta bíblica onde eles têm que falar versus bíblica e depois acaba. E aí a gente vai saber qual dos dois vai voltar ao jogo. Será que... Olha, já aconteceu aqui no programa. Mesmo depois da roleta vai terminar tudo empatado e eu vou ter que dar um jeito de desempatar. Esse jogo vai ter uma prova extra. Será que vai ter... A produtora, a diretora aqui está imponvorosa se isso acontecer. Porque daí o tempo do programa vai embora. Mas a gente vai descobrir tudo isso depois do intervalo. Antes de eu ir para o intervalo, eu quero fazer um convite para você. Aproveita o intervalo para ligar para cá, para o Anjos da Esperança. Sabe por quê? Porque o projeto Anjos da Esperança é o projeto onde pessoas que gostam da Novo Tempo e acompanham a programação, como é o seu caso, se unem a Novo Tempo para fazer a sua doação financeira para que a Novo Tempo continue a produzir programas como o Bom de Bíblia. Tem outros programas como o Vida e Saúde, que a Dalila participa ali. E também para produzir guias de estudo ou revistas que ajudam as pessoas a entender mais sobre a Bíblia como a Revista Esperança que está aqui. Essa revista só foi produzida porque Anjos da Esperança fizeram a sua doação para que pessoas possam estudar a Bíblia com essa revista em todo o Brasil sem ter que pagar nenhum centavo por isso. Quer ser um Anjo da Esperança? Agora em março, a gente está com a campanha Doação em Dobro. Então, se de repente você já é um Anjo da Esperança, você pode fazer uma doação extra. Pode ser por Pix ou aumentar a sua doação. Então, liga para a gente. A equipe do Anjos da Esperança está esperando a sua ligação até as 11h30. da noite. 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30. Ligue para a nossa equipe e eles vão fazer o seu cadastro para você participar da campanha do Anjos da Esperança nesse mês de março. Eu vou para o intervalo. Na volta. Esse jogo que está empatado, será desempatado em algum momento. Ou nas perguntas do verdadeiro ou falso, ou na roleta, ou até numa prova extra que a gente tenha que fazer. E descobriremos qual dos dois volta ao jogo. Sérgio Sass ou Dalila Santana, depois do intervalo. Ai, 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 minha gente. Como é que vai terminar esse programa de hoje? Bom, um dos dois vai ter que voltar ao jogo. Vai ter que desempatar, porque está tudo empatado agora. 1.300 pontos para o Sérgio Sass, 1.300 pontos para a Dalila Santana. Ao final do bloco de agora, que a gente vai ter uma pergunta de verdadeiro ou falso para cada um. E depois a roleta bíblica, onde eles falam, versus bíblicos decor. Vamos supor que termine tudo empatado. A gente vai ter que fazer uma prova de desempate, porque um dos dois tem que ganhar a semana aqui. A gente quer que todo mundo ganhe aqui, mas nessa dinâmica alguém vai ganhar para voltar ao jogo e continuar na disputa. Será o Sérgio? Será a Dalila? Não dá para saber. Eles estão afiadíssimos, terminaram todos os dias dessa semana empatados. E só hoje vai ter que desempatar, porque o jogo precisa ter alguém que ganhe a semana para que volte ao jogo após o fim da arrepescagem. Bom, vamos lá então. Verdadeiro ou falso agora, Sérgio ainda tem direito às duas ajudas. Dalila também, nenhum de vocês usou ajudas no programa de hoje. E agora eu vou começar o verdadeiro ou falso, baseado no livro de juízes que estamos estudando, com o Sérgio. Sérgio, afirmação na tela valendo 100 pontos. O filho de Manoá e de sua esposa estéreo seria consagrado a Deus como narizeu desde o nascimento e começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, gente. Lógico que é. Ele era um narizeu. Você falou... O nariz dele ia crescendo à medida com que ele ia... Né? Entendi. Ele falou verdadeiro, mas ele selecionou falso, viu, o pessoal de casa? Então você acha que é falso por quê? À medida com que ele ia fazendo alguma coisa errada ali, tudo no nariz dele ia crescendo. Você não está misturando as histórias não, Sérgio? Ah, rapaz, é mesmo. Isso aqui, ó. A pegadinha está aqui. Você acha que não é narizeu, é isso? É, nazireu. Ah, você acha que a produção inverteu as sílabas aí, é isso? É, daí a pessoa desatenta e passa a batida aqui. Entendi. Eu acho, né? Não sei, né? Então, tá bom. Pode confirmar. Vamos ver. Será que é isso mesmo? Bom, diretora, ele não pediu ajuda, mas eu vou pedir aqui. Ô, Mayara, vem pra cá, rapidinho. Não saiu a carta dela, mas eu vou chamar a Mayara aqui, porque eu sou o apresentador desse programa, eu não preciso tirar a carta pra chamar a Mayara. Seja bem-vinda. Eu não queria deixar você de fora desse último dia aqui, dessa semana tão disputada. Percebi. O Sérgio tá certo nessa análise dele ali? Ele não pode mais mudar nem nada, mas não é narizeu, é nazireu? E aí a produção tentou fazer uma pegadinha aí? É muito engraçado porque tem muita gente que confunde e chama, né? De narizeu. É, mas não, ele tem razão. É falso mesmo. É o voto do nazireado. E o nazireado era o quê? Era um voto que era feito ao senhor e algumas coisas eram pedidas. Isso tá lá em números, capítulo 6. É como se a pessoa fosse separada pra uma função específica, é isso? Exato. Ele seria um juiz, mas com ele houve um voto que até aqui no livro de juízes pelo menos não apareceu pra outros juízes. Ok. Muito bem. Bom, acho que o Sérgio acertou. A resposta está, tá certo ou é falso, porque não é narizeu, é nazireu, de acordo com os juízes 13 e 5. Sérgio, está empolgado. Faz aí 1.400 pontos no placar. Maíra, obrigado, viu, por vir aceitar aí o meu pedido de participação no programa. Dê o que você quiser, André. Valeu, viu? Danila, agora a última de verdadeiro ou falso pra você, valendo 100 pontos. Vamos lá. Lemos em Juízes que Manoá fez a seguinte oração ao Senhor, abre aspas. Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer, fecha aspas. Lembrando que nós estamos usando a tradução nova versão transformadora na produção aqui das perguntas desta temporada e o que está entre aspas tem que estar exatamente como está na nova versão transformadora. Se tudo isso estiver correto, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos. 30 segundos, Danila. Eu vou querer ajuda. Ok. Você tem algum chute? Qual pode ser a resposta? É, a questão que eu acho que pode ter uma pegadinha é o homem de Deus. Ah, ok. Talvez ele só tenha pedido pra que Deus enviaste o homem que ele já tinha mandado. Vamos ver o que é que sai pra Danila. Vamos ver. Bíblia. Muito bem, então nessa temporada nós estamos, como eu mencionei, usando uma nova tradução aqui. É a nova versão transformadora da Danila. Pode mostrar pra gente mais uma vez. É uma tradução feita dos originais bíblicos, textos em hebraico, aramaico e grego para a língua portuguesa dos dias atuais pelo grupo editorial Mundo Cristão. E aí na parceria com a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, a nossa parceira aqui do Bom de Bíblia, eles fizeram essa capa bonita do leão, aí pode mostrar de novo por favor, Danila, que você pode adquirir em cpb.com.br. A parte de trás também tem o leão, também não tem? Olha aí. Tem aí. Muito bonito. Então o Sérgio e a Danila ganharam a deles de presente da CPB e você pode adquirir a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo, Danila? Tudo certo. 30 segundos, valendo. Será que está escrito isso mesmo? Que Manoá fez a seguinte oração ao Senhor. Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. É verdadeira. É verdadeiro. Tem o homem de Deus então. Tem o homem de Deus. Bom, acho que a Danila deve ter acertado o que ela achou ali no texto do Bíblio. E a resposta dada por ela, verdadeiro, que se ela acertar, a gente vai para a roleta com tudo empatado, está. Está certo, Danila? É isso mesmo. É verdadeiro. Não tem pegadinha. Está escrito exatamente isso em Juízes 13.8 e Minha Gente. Olha a cara do Sérgio Saz aqui. Dá um close nele aqui, produção. Olha ali para outra câmera, Sérgio. Olha a cara do Sérgio aqui. Olha a cara da Danila. Atenção, atenção, atenção. Com 1.400 pontos para os dois, com tudo empatado, a gente vai descobrir como termina a semana de arrepescagem, agora, na Roleta Bíblica. E agora o desafio é o seguinte. Os nossos bons de Bíblia terão dois minutos no total para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Para acertar, eles precisam falar o nome do livro, o capítulo, o versículo e o texto bíblico. Se tudo estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo cinco segundos para engatar uma sequência ali do verso, depois do outro terminar de falar. Então, se engasgar ali e não for, aí eu volto para o outro. Ou se passarem cinco segundos em silêncio, eu dou a vez para o outro competidor. Não pode repetir também o verso dito pelo outro, porque daí a gente também não tem como considerar correto. Ok? Ok. Bom, está tudo empatado aqui. 1.400 pontos para cada um. Eu comecei fazendo pergunta hoje para o Sérgio, né? Então, eu vou pedir para você sortear aqui, Sérgio, por favor, se você começa ou a Dalila. Tá, sou eu. Pode mostrar, por favor? Não, para a câmera da frente. Ah, sempre é. Não foi dessa vez. Então, quem começa o nosso ping-pong é a Dalila e aí depois o Sérgio e assim por diante. Tudo certo, Dalila? Vamos ver, né? Vai assim mesmo. Sérgio, tudo certo? Respirem fundo. Dois minutos. Valendo. Gênesis 1, no princípio, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. João 11, 35, Jesus chorou. Êxodo 20, 13, não matarás. Salmo 37, 4, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Êxodo 20, 14, não adulterarás. Isaia 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enfocai-o enquanto está perto. Êxodo 20, 15, não furtarás. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 121, 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Salmo 101, 2, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lucas 14, 20, e cada um foi para a sua casa. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente descansará. Eu vou refazer. Lucas 14, 20, e outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Salmo 23, o Senhor, meu pastor, não me faltará. Já falei esse? Ah, Salmo... Então, peraí, vou trocar. Salmo 3, 5. Eu me deitei e dormi. Levantei porque o Senhor me sustentou. João 7, 53, e cada um foi para a sua casa. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acabou o tempo. A nossa produção já fez a análise dos versos ditos por eles. E os dois, olha, assim como aconteceu durante toda a semana, falaram a mesma quantidade de versos. Nove versos cada um. Porque começou com a Dalila e terminou com o Sérgio. Então, vocês falaram a mesma quantidade, apesar daqueles vai e vens ali, mesma quantidade. Nove versos cada um. No entanto, eu tenho algumas correções para fazer. Eu vou começar com você, Sérgio. Você disse que no Salmo 37, 4, estaria escrito o seguinte. Alegra-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Não dá para misturar versões. E esse texto que você falou, seria ao meio da revista atualizada, fala assim, agrada-te do Senhor e não alegra-te do Senhor. E ele satisfará. Tem até versões que falam alegra-te do Senhor. Só que daí depois o texto é totalmente diferente. E ele irá satisfazer aquilo que o seu coração deseja ou algo do tipo. Então, como não dá para misturar versões, esse verso de Salmo 37, 4 não dá para considerar correto. Teve um verso que você não mencionou no livro. Que você falou, era o que você queria dizer, Salmo 121, 2. Só que, não foi só isso. A produção reviu várias vezes aqui, para você de casa saber, o programa é gravado. Então, a gente consegue ver e rever várias vezes. Você fala 101, 2 e não 121, 2. Você queria falar a sequência do que ela estava falando, inclusive. Então, você não mencionou a palavra Salmo, que era essencial. Ah, eu atropenei, né? É, e aí você falou 101, 2. E aí você citou o texto do Salmo 121, 2. Então, não dá para considerar como correto também, por conta dessas duas situações. Ah, mas eu sabia, mas eu sabia. Tem mais um verso que você falou o seguinte. Salmo, você só falou assim, Salmo 91. 1. Aquele que habita no esconderijo. Exato, faltou falar o versículo. Ué, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do antigo, somos um impotente. Exato, mas quer que falar o versículo. Aí quando ia, vai para o 2, 2. É, mas aí é Salmo 91, 1. Para dar certo, faltou mencionar o versículo. Não, não. Infelizmente, é a regra desse quadro, Sérgio. Não, não, gente. E aí, por fim, você falou que no Salmo 3, 5, você falou assim, eu me deitei e dormi. Levantei, porque o Senhor me sustentou. Deitei e dormi, deitei e dormi. Não, está tudo certo até eu me deitei e dormi. Só que, na verdade, é acordei, porque o Senhor me sustentou. E você falou, levantei. Você usou um outro verbo. Ah, você me deixa nervoso, gente. Eu me deixo nervoso. Então, como na roleta não dá para ser por aproximação, tem que ser exatamente. Então, dos 9 versos que o Sérgio falou, 4 não estão corretos. Ele acertou 5. Agora vamos para as suas correções, Dalila. Tem que pôr mais tempo, Leite. Tem que pôr mais tempo. Tem que pôr mais 5 minutos esse negócio. Aí vai falando vários. É lógico. Ô, Dalila, você falou 9 versos. Tem um verso, dos 9 que você falou, que você mesma percebeu que estava errado. Que foi o Lucas 14, 20. E você e cada um foi para a sua casa. E não é esse o texto. E aí depois até você corrigiu. Então, quando você falou errado, obviamente a gente considerou como errado. Depois você falou corretamente. Então, a primeira vez que você fala Lucas 14, 20, está errado. Então, desse verso não deu para considerar a primeira fala. A segunda, sim. Que não tem mais nenhum erro. Então, dos 9 versos que você falou, 8 estão certos. E o jogo termina assim. Dalila com 2.600 pontos. Sérgio com 2.150 pontos. Olha. Ela apelou. Ela apelou. Olha, eles foram incríveis. Até o fim aqui, Sérgio. Ela foi no Mataraz. Ela apelou. Que divertido. Olha, Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível ter você aqui no programa mais uma vez. Obrigado pela sua simpatia, bom humor e todo esse conhecimento bíblico que o pessoal percebeu durante a semana. E se tiver a repescagem. Repescagem da repescagem, viu? Isso também. Muito bom ter você aqui, Sérgio. E Dalila, seja muito bem-vinda de volta ao jogo do Bom de Bíblia Especial. Obrigado, obrigado. Dessa vez é para ficar. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Mas na semana que vem tem a primeira semifinal dessa temporada. E eu espero por você. Até lá. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho